Olá, aqui Botini! Cheguei com um recado muito importante. O consórcio Magi de Caminhões estará presente na AgriShow de 25 a 29 de abril. Que boa notícia, Botini! É ótima! Prepare-se! Você vai visitar o stand e conhecer de perto as oportunidades incríveis que o consórcio Magi preparou para você começar, renovar ou ampliar a sua frota. Eu, Botini, recomendo! Não perca! Até lá!